Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês Em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui e vender esse vídeo. No vídeo de hoje eu tenho uma música muito especial porque é uma música de Natal. E o que ocorre? Tem várias versões dessa música. Tem uma música com o John Lennon, tem com o Celine Dion, e eu escolhi a versão que eu mais gosto, que é cantada pela Sarah McLachlan, tá bom? O nome da música é Happy Christmas, tá? Happy Christmas. Esse Xmas aqui é Christmas abreviado, tá bom? Happy Christmas, que significa Feliz Natal, tá? So this is Christmas, and what have you done? So this is Christmas, and what have you done? Então é Natal. So this is Christmas, então é Natal. And what have you done? E o que você fez, né? O que você tem feito do início do ano até aqui? Por isso eu uso o present perfect, né? What have you done? O que você fez? O que você tem feito do início do ano até aqui? Então é Natal. E o que você fez? Another year over? Another year over? Outro ano acaba? A new one just begun, a new one just begun, e um novo apenas começou, né? E um novo está pra começar. Another year over? A new one just begun, outro ano acaba? E um outro apenas começou. And so this is Christmas, and so this is Christmas. E então é Natal. I hope you'll have fun. I hope you'll have fun. Eu espero que você se divirta. And so this is Christmas, I hope you'll have fun. Então é Natal. Eu espero que você se divirta. The near and the dear ones. The near and the dear ones. O próximo e os entes queridos, né? O próximo e os queridos. The old and the young. The old and the young. O velho e o jovem. The near and the dear ones. The old and the young. O próximo e os entes queridos. O velho e o jovem. A very merry Christmas and a happy new year. A very merry Christmas and a happy new year. Então um muito feliz Natal. Um Natal muito feliz. And a happy new year. E um feliz ano novo, né? A very merry Christmas and a happy new year. Um muito feliz Natal. Um Natal muito feliz. E um feliz ano novo. Let's hope it's a good one without any fears. Let's hope it's a good one without any fears. Vamos esperar que seja um bom, um bom o quê? Um bom ano, né? Vamos esperar que seja um bom ano sem nenhum medo. Without any fears. Sem quaisquer medos. Sem nenhum medo. And so this is Christmas. For weak and for strong. And so this is Christmas. For weak and for strong. E então é Natal. Para o fraco e para o forte. Para o fraco e para o forte. E então é Natal. Para o fraco e para o forte. For rich and poor ones. The world is so wrong. Para o rico e para os pobres. O mundo está tão errado. The world is so wrong. O mundo está tão errado. The world is so wrong. O mundo está tão errado. E então Feliz Natal. Para o preto e para o branco. And so happy Christmas. For black and for white. E então Feliz Natal. Para o preto e para o branco. For yellow and red ones. Let's stop all the fights. For yellow and red ones. Para o amarelo e para os vermelhos. Vamos parar todas as brigas. Let's stop all the fights. Vamos parar todas as brigas. A very Merry Christmas. And a Happy New Year. Um muito feliz Natal. E um feliz ano novo. Um Natal muito feliz. E um feliz ano novo. Let's hope it's a good one. Without any fear. Let's hope it's a good one. Without any fear. Vamos esperar que seja um bom ano. Sem nenhum medo. And so this is Christmas. And what have we done? And so this is Christmas. And what have we done? E então é Natal. E o que nós fizemos? O que nós temos feito? And so this is Christmas. And what have we done? E então é Natal. E o que nós fizemos? Another year over. A new one just begun. Então o outro ano acaba. E um novo apenas começou. Né? And so happy Christmas. We hope you have fun. E então feliz Natal. Nós esperamos que você se divirta. The near and the dear ones. The old and the young. Ao próximo e os entes queridos. The old and the young. O velho e o jovem. A very merry Christmas. And a happy new year. Um muito feliz Natal. Um Natal muito feliz. E um feliz ano novo. Let's hope it's a good one. Without any fear. Vamos esperar que seja um bom. Sem nenhum medo. Vamos esperar que seja um bom ano. Sem medo nenhum. War is over if you want it. War is over if you want it. A guerra está acabada se você quiser. A guerra acabou se você quiser. War is over now. War is over if you want it. War is over now. A guerra acabou. A guerra está acabada se você quiser. A guerra acabou agora. Ok? Bem, então. Se você está vendo esse vídeo no YouTube. Vou deixar o link da música aqui para você ouvir. Por questão de direitos autorais. O YouTube está muito restrito com isso de música. Eu não estou deixando mais a música no vídeo. Então se você quiser ouvir a música. Eu vou deixar o link aqui para você. E vou deixar também o link do blog. Porque lá no blog tem esse mesmo vídeo. Com a música e a letra no final. Ok? Bom, então espero que você goste da música. Eu quero te desejar um feliz Natal. Boas festas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí